Bom, primeiro me fala seu nome completo e o que você faz? Daiana Parga de Oliveira, eu sou enfermeira. Daiana, qual que é essa motivação que te faz trazer aqui na expectativa de poder acompanhar o treino da seleção? Chegar perto da seleção, tentar olhar os atletas de perto, eu não consegui comprar ingresso pro jogo, quando eu fui ver já estavam esgotados, e aí eu sei que eles vão embora hoje, e aí é a única oportunidade da gente chegar um pouco mais perto da seleção. O caso deles não liberarem a entrada dos torcedores, como é que fica esse sentimento? O que é que passa pela... Ah, fica um sentimento de revolta na gente, porque aqui só tem família esperando, sabe? Não é ninguém que vai fazer baderna, nem nada, e é o último dia deles aqui, o jogo já passou, então eu acho que não tem mais nada pra eles esconderem, eu acho que se eles não liberarem vai ser realmente uma sacanagem com a gente, que tá aqui a não sei quantas horas no sol esperando, um monte de criança no sol. Tá, e alguma expectativa pra esse prosseguimento da Copa das Confederações, algum palpite pro próximo jogo? Olha, Brasil e México, eu acho que, sei lá, 2x1 pro Brasil, eu acho que o México, pelo menos um golzinho, vai conseguir fazer. E você faria alguma modificação na equipe titular que começou o último jogo? Tem algum palpite pro Filipão? Não, eu sou muito fã do Filipão, eu acho que a estratégia dele é boa.